Esse jovem paulistano entrou no mundo gastronômico quando era adolescente, ainda é um adolescente, inspirado nas viagens que nenhum dos amigos sabia cozinhar. Como ele não gostava de muito improviso, então ele começou a se interessar pela gastronomia e foi ao lado de renomados chefes que ele também brilhou. Após passar uma temporada fora do Brasil, ele abriu seu próprio negócio e hoje transmite todo o seu sabor perto, todo o seu conhecimento e seu amor pela profissão aos seus pratos mais do que maravilhosos e elaborados. É um parceiro nosso, é um querido amigo que está de volta, adoro esse cara aqui. Esse é o chefe Felipe Zanutto. Boa noite Felipe, como é que você está meu brother? Obrigado mais uma vez. Ah, para com isso, como é que você está Bruno, tá bom? E aí? Só tem que te agradecer mais uma vez a visita. Para com isso rapaz, imagina. Eu que agradeço. Vem para aqui, cozinha impecavelmente, como tudo, você ainda agradece? Faz isso não, pô. É uma honra mais uma vez estar aqui. E... E... Hoje é isso aí, né? Vamos cozinhar para o seu convidado, um cara maravilhoso. Eu também acho, tá aí, o Matheus está ali, que lindão que ele está ali. Preste atenção. Quem se envolve com gastronomia tem certas dificuldades, com algumas coisas específicas. Por quê? A base da gastronomia é a anciane cozinha francesa, a cozinha tradicional francesa, com as escapadas eventualmente, sei lá, para uma comida campesina da Toscana ou da Espanha. Tudo bem. De repente, você se interessa por pizza. Pois é, pizza foi assim... Foi uma curiosidade no início, uma coisa que eu sempre comi, minha família sempre... A gente sempre comeu muito, participou, a gente fazia muita pizza numa casa no interior que a gente tinha, para 40, 50 convidados. Eu acho que todo mundo já nasce com a pizza no coração, ninguém gosta de pizza. Por pior que seja a pizza, você... Adora. Você adora, você gosta, né? Verdade. E começou com uma curiosidade, o amor veio depois, o carinho está vindo agora, depois de um ano que eu estou com a casa aberta, agora que está vindo o amor mesmo, que eu acho que o amor é com o tempo, né? Você vai conquistando, você vai aprendendo a lidar, a mexer com aquilo, não começa aquela curiosidade, aquela fome, né? Sede de conhecimento. E ela viveu muito difícil. É, é muito difícil. A massa de pizza é uma das coisas mais complicadas. Eu, por exemplo, sofro muito. Sofro muito. Você me deu até umas dicas e tudo, mas eu me arrebento, fazendo... Eu não consigo. A pizza, para mim, é uma coisa de extrema dificuldade. Por mais que a gente goste de gastronomia, por mais que a gente goste de cozinhar, não há dificuldade maior do que você armar uma bela massa de pizza. É verdade, é verdade, não é fácil. A gente ficou três meses antes de abrir a pizzaria, linda, a pizzaria fechada, mas pronta para abrir. E assim, eu segurei três meses porque eu não ficava satisfeito com a massa, não ficava, eu já tinha uma receita de família, mas era uma receita um pouco mais leve, a gente queria alguma coisa que pudesse ser mais comercial, né? Porque uma pizza que a gente fazia, você comia uma inteira, fácil, tão leve, que era massa fininha. E eu queria passar esse sabor, mas uma coisa mais comercial. E a gente ficou, mas sem deixar o artesanal, né? Sem deixar de lado, mantendo a tradição. E foi que eu fui atrás, a gente traz farinha da Itália, eu trabalho com baixa fermentação, então a massa fica quatro, cinco dias fermentando. É o 80% a menos de fermento, então tudo isso demorou três meses para se construir. Então é complicado, é um trabalho árduo, todo dia comendo pizza é duro, não é fácil fazendo pizza. Mas a gente chegou lá, eu fiquei satisfeito, mas demora. E eu ainda pesquiso muita massa, a gente faz ainda muita pesquisa, teste, agora com massa integral, uma tendência legal, né? A gente está se alimentando melhor, buscando a saúde, praticando mais esporte. E a gente está tentando seguir isso. Mas hoje não vamos ter pizza aqui. Não, hoje não. O que você vai fazer? Hoje eu vou fazer, bom, eu estou tão, assim, focado na pizza, que eu ainda sou em criatividade um pouco para os pratos, que são a minha essência, né? Claro. Além da cozinha italiana e do meu background italiano, que é a minha família, eu me formei numa escola francesa. E eu sou apaixonado, eu acho que a cozinha francesa... É a base de tudo. É a base de tudo. É a cena de cozinha francesa, é a base. Eu aplico tudo. E eu decidi preparar, eu me inspirei um pouco numa minissérie, né? Do Matheus, que é o da Furacão, que ele fazia um personagem que eu achava muito engraçado. O Cintura Fina, se eu não me engano. E aqueles anos 50, né? Cara, eu adoro essa coisa meio vintage, aqueles pratos... O steak tartar mesmo. Alentados, o steak tartar. Isso. E eu vou até servir numa brincadeira anos 50 hoje o prato aqui. Não só o... Você vai fazer o steak tartar? Vou fazer o steak tartar. Olha, eu sou, você sabe disso, apaixonado por steak tartar. Quer dizer, você pulou pra Áustria, foi ali pro lado, né? Saiu da Itália, foi pra lá, pra Áustria, da França, foi pra lá. O steak tartar é, de fato, aparentemente muito simples. Mas eu digo, é muito difícil de fazer. É. E é um prato que eu tenho paixão. Você tem algum segredo no seu steak tartar? Simplicidade. Poucos ingredientes, todos bons, carne fresca. É fundamental. Fundamental. E uma boa batata frita, né? É um segredo. Maravilha. Olha, meu querido amigo, parceiro do programa, Felipe Zanotto, esse gão-chefe de cuisine, assina a cozinha do... A Pizza da Moca. O nome já emblemático. Que fica na rua Guaimbé. Guaimbé. Número 439, lá mesmo, na Moca, o mais tradicional bairro de São Paulo. O telefone dele é o 3571-1221. 3571-1221. Agora, isso é muito legal. Que você... Você... Que você... Que você... Obrigado.